Olá, trader! Tudo bom? Marcos Massuda. E a aula de hoje é análise day trade. Hoje o mini índice amanheceu levemente subindo e às 10 da manhã começou uma queda forte, batendo lá na segunda banda de VWAP, caindo 1.800 pontos, acompanhando o mercado lá fora, ok? Nesse movimento, ele deu algumas entradas por cruzamento e boas entradas por pullback também, operando vendido hoje, ok? Já em relação ao mini dólar, zigzagueou até o meio-dia ali mais ou menos, deu boas entradas por cruzamento no M1, no minuto, e também entradas por pullback. Vamos dar uma olhada nessas entradas do dia de hoje. Esse vídeo é um oferecimento UAU Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de Bolsa de Valor, agora também com cursos online ao vivo. Aqui na descrição do vídeo tem as datas e informações sobre os cursos. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquele baita joia no vídeo e dar aquela curtida para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo. E eu começo a análise da e-trade de hoje convidando você para uma aula ao vivo gratuita. Será hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro, às 8 horas da noite, ok? Nessa aula eu vou abordar os 20 sinais de entrada, leitura de candlestick puro, ok? Vamos trabalhar ali os gatilhos de entrada, Fibonacci, vamos operar na prática juntos e, claro, perguntas e respostas para você tirar todas as suas dúvidas. É hoje, 8 horas, aqui no YouTube, ok? Espero você. Se quiser fazer sua inscrição, também tem aqui embaixo um link para você se inscrever e receber a pochila digital dessa aula, ok? Vamos lá então para a aula de hoje. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos, ok? Então aqui, o preço amanheceu com um gap pequeno aqui de 300 pontos. Aí ele caiu mais um pouquinho aqui e depois subiu até as 10 da manhã. Subiu ali quase 680 pontos, tá? A partir das 10 da manhã, com a abertura das ações, o preço veio caindo forte aqui, segurou na primeira banda, passou reto da VWAP, deu uma seguradinha, testou duas vezes aqui a primeira banda, depois veio testar ali a segunda banda, mas não teve força de chegar aqui até a terceira banda. Nesse movimento, ele chegou a andar aqui até as 11h40, 1500, 1600 pontos. E veio testando aqui, até as duas da tarde, tá testando ainda a segunda banda, né? Então, na soma total da queda métrica do dia de hoje, na máxima até a mínima aqui, que foi aqui a uma e meia da tarde, ele já caiu 1.852 pontos. Lembrando que o índice, em dias normais, anda de 2.000 a 2.500 pontos. Então ele pode cair um pouquinho mais ainda, pode tentar testar ali a terceira banda, ou se não, já fazer sua correção para a VWAP, ok? Nesse movimento aqui contínuo que teve hoje aqui, ó, pena que ele ficou levemente lateralizado em alguns momentos aqui, né? Ele não fez aquele movimento direto de queda, ele foi caindo de escada, e isso aí não gera tantas boas entradas. Vamos dar uma olhada, então, nas entradas por cruzamento de média. Olha aqui, ó, cruzamento no M5 aqui, ó, teve uma entrada na parte da manhã, tá? Olha aqui, vamos dar um... Deixa eu dar um... Colocar bem aqui centralizado aqui, ó. Então no M5, essa entrada foi um pouquinho mais truncada, onde teve o cruzamento aqui, ó, o queijo de força foi um candle antes, tá? Então quem se arriscou já nessa entrada por ter rompido aqui a VWAP, pegou um movimento rápido aqui, ó, saindo fora aqui já na região aqui da primeira banda, pegando R$52,00 e colocou no bolso. Quem quis esticar essa operação, antes de esticar, acabou devolvendo tudo que ganhou R$50,00, acabou, né, ficando negativo R$40,00, e depois conseguiu pegar ganhos maiores. Aí sim, o Makidi dando condição aqui, né, e podendo puxar essa operação aqui até a segunda banda aqui, ó. É uma operação um pouquinho mais demorada, mas conseguiu puxar aqui até a segunda banda, aí sim, né, pegou todo esse movimento aqui, ó. Em 1h25, pegou R$1.000,00, pegou quase R$200,00 nessa operação aqui até a segunda banda, ok? E o Makidi dando condição boa de trazer essa operação, mas passou um calor aqui, tá? Então, quem saiu aqui na primeira operação, pegou R$50,00, depois arriscou uma entrada por pullback, e conseguiu pegar os mesmos, né, os mesmos mil pontos aqui nessa queda aqui, ok? Então, conseguiu pegar tanto no cruzamento, como depois por pullback, e aí o Makidi me deu condição para esticar essa operação. Tá? Então, nos 5 minutos aqui, quem pegou, quem foi cautelou sem o antes, e depois entrou por pullback, pegou a operação toda, ou se não, quem entrou por cruzamento, foi esticando a operação aqui até lá embaixo. Agora, quem esperou esse candle para entrar aqui, não, quer dizer, acabou não entrando, porque o preço subiu antes, e só ia entrar aqui depois, e aí pegou um movimento um pouquinho menor aqui. Então, né, não chegou a ser estopado aqui, não. Vamos dar uma olhada, então, deixa eu ver se tem mais alguma entrada aqui, aqui, ó, e agora, nesse momento, como eu falei, né, o preço está tentando aí, né, pode ser que tenha um cruzamento de novo, para ele voltar aqui até a VWAP, fazer a correção dessa queda. Já demorou demais aqui embaixo, tinha que ter subido faz tempo já nesse movimento. Vamos dar uma olhada, então, no cruzamento do 1 minuto, se teve algumas entradas boas aí, né, no dia de hoje aqui, ó. No 1 minuto, ele te dá mais oportunidade de entradas, tá? Então, aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, de cara de manhã aqui, ó, deu um cruzamento às 9h20 da manhã, tá? Fez um quendo de força, cruzando, rompendo aqui a VWAP, tá? Entrou comprado aqui o stop, estava a 30 reais, né, um pouquinho abaixo aqui, ó, um pouquinho abaixo da mínima desse quendo aqui, rompeu. Quem saiu aqui, ó, pegou 26 reais no alvo curtinho, beleza. Quem tentou puxar a operação aqui até, até a resistência, passou calor, chegou quase a ser estopado no pavio, mas se está técnico, não foi estopado, mesmo que tivesse um pouquinho mais curto aqui, ó, 30 reais, não tinha sido estopado, mas passou um calor danado nessa paviozada aqui, complicado, para depois ter conseguido pegar 54 reais, ou puxou aqui até a primeira banda, e aí sim pegou 86 reais de cara. Operação difícil, muita gente saiu aqui mais curtinho, e passou um calor aqui, né, um stop um pouquinho mais caro, mas não foi estopado, um stop de 20, 20 reais, 30 reais não tinha sido estopado, ok? Aí sim depois aqui, ó, ele veio, fez um quendo de força antes do cruzamento, um pouquinho, fez um martelo também, e no cruzamento aí sim, fez esse quendo bonito aqui, ó, rompendo levemente aqui, ó, levemente aqui a VWAP, quem entrou vendido aqui, ó, esperou romper essa mínima aqui, o stop loss também de 30 reais, o stop legal aqui, ó, nesse quendo, nesse quendo aqui rompeu, tá? E aí, trouxe a operação aqui, ó, até a primeira, até o primeiro suporte, dos 750, né? Mas aqui o McJimmy dava condição e volume também, de puxar a operação aqui, ó, até essa região aqui da primeira banda, tá? E aí pegou 82 reais nessa operação aqui, boa saída aqui, né? Tinha região dos 16500, tinha aqui também a primeira banda aqui, pegou, primeira operação boa. Aí, depois cruzou aqui, ó, mesmo cenário, né? Fez um quendo não tão de força, mas cruzando aqui, rompendo aqui, a, quem é? Aqui mesma coisa, se você programou a sua compra só quando entrar no rompimento aqui, do pavio, você não entrou aqui, não entrou aqui, não entrou aqui, não entrou aqui, se você manteve sua operação, aí sim foi estopado. Mas, né? Se não rompeu nos dois primeiros quendo, você já cancela a tua ordem, aí não foi, né? Não foi estopado. Aí depois, já na sequência, você viu que a VWAP segurou o preço aqui, e aí fez um cruzamento de força aqui, ó, aí sim, entrou vendido novamente aqui, ó, o stop loss, hoje está dando certinho, R$30,00 aqui, né? Os candles aqui, ó, e aí, ó, quem quis sair com R$54,00, o MACD estava meio confuso aqui, não estava tão fácil de pegar aqui, e quem esticou até um pouquinho mais aqui, ó, devolveu tudo para depois, né, voltar. Então, quem saiu com R$54,00 aqui, ó, saiu super bem, rapidinho aqui, em 3, 4 minutos, pegou R$50,00. Eu, cruzamento, tento pegar as operações mais curtas, não fico esticando muito não, ok? Mas quem quis esticar, né, passou uns calor aqui, mas depois foi trazendo a operação até lá para baixo, e pegou toda essa queda aqui. Aí depois, o preço já lateralizou, e não deu nenhuma entrada boa aqui de entrar aqui. Aqui, já no início da tarde, ele deu um zigue-zague melhorzinho aqui, ó, né, mas aqui já, né, só quem começou a operar depois do almoço. Aí pegou essa entrada aqui da 1 da tarde, um cruzamento, né, e depois pegou um cruzamento de compra aqui, e depois, né, já entradas bem curtinhas aqui, devido ao horário também, tá? Mas aqui, ó, conseguiu pegar as suas entradas aqui, bateu sua metinha aqui, quem respeitou a sua gestão de risco, colocou dinheiro no bolso e caiu fora da operação, ok? E garantiu sua metinha batida aí. Isso que importa. Fechar o dia positivo. Vamos dar uma olhada então nas entradas por pullback. No pullback, pessoal, no 5R foi meio bagunçado. Quando ele tá rompendo muito a média 8, a média 66, perdão, a vermelha, eu coloco aqui o renco 8, um renco maior, tá? Olha aqui, aí, ó, naquele nosso bate horário aqui, ó, quem começou a operar, né, a partir aqui das 10, 10 e meia aqui, ó, pegou, começou a pegar, pegou essa queda aqui, ó, das 11 da manhã, 10 e 50, até aqui, mais ou menos aqui, o meio dia e 20 aqui, né? Pegou uma hora de queda aqui, ó, nesse movimento, conseguiu pegar boas entradas por pullback, entradas aí de 50 reais, tá? Ó, pegou duas entradas aqui, pegou três entradas, aqui demorou um pouquinho mais, pegou uma entrada um pouquinho mais cura de 30 reais, aqui já ficou complicado, não entrou mais, depois entrou de novo aqui, né? E pegou aqui mais 60 reais, e aqui, mais 50 reais, e aqui passou um calor, podia ter sido estopado aqui, aceito a derrota, e caído fora, mas pegou ali 4, 5 operações nesse movimento das 11 da manhã, ok? Quem entrou um pouquinho antes, passou uns stop aqui, não foi, né? Mas quem entrou, quem começou a operar a partir das 11 da manhã, conseguiu pegar suas entradas, geralmente pullback, eu opero das 10 e meia, até o meio dia, no máximo ali, eu fico nesse horário, que o preço pode ser, mesmo lateral, ele faz os movimentos um pouquinho mais longos, e dá pra pegar minhas 3, 4 operações e bater meta, ok? O problema é que quem começou às 10 e meia, acabou tomando os stop aqui, e depois ficou com medo, mas quem começou às 11 horas, aí sim, surfou nessa queda bonita, até aqui, atrasou um pouquinho o almoço, saiu meio dia e 15 para almoçar, ok? Vamos dar uma olhada então agora no dólar, vamos pegar o dólar aqui, vamos pegar o dólar no gráfico de 5 minutos, vamos pegar o gráfico limpo aqui no dólar, então o dólar aqui, como eu falei pra vocês, ele ficou zigzagueando aqui, fez um zigzague de 40 pontos, depois subiu mais 35, daí 30, foi diminuindo aqui, até aqui, quem operou em 5 minutos, viu aqui um triângulo assimétrico acontecendo aqui, fez aqui um triângulo assimétrico, deixa eu só ajustar aqui, onde fez um triângulo assimétrico, foi afunilando topos e afunilando fundos, só que ele acabou estourando antes, geralmente ele estoura aqui próximo, quando afunila o triângulo, acabou estourando antes, também o alvo de stop game não bateu, conforme a técnica, a técnica seria essa altura aqui, de 28 pontos, aqui só deu 25, deu um pouquinho menos aqui, o alvo de stop game, quem pegou esse rompimento aqui, então aqui, quem operou price section puro, no gráfico de 5 minutos, pegou aqui esse triângulo assimétrico, pra quem gosta de operar padrões geométricos aí, ok? Vamos dar uma olhada aqui então, nos cruzamentos aqui, dos 5 minutos, primeiro aqui, nos 5 minutos aqui, ele foi cruzar, somente aqui, estava truncado, estava confuso, mas ele deu um quendo de força, nesse cruzamento, que deu até vontade de ter entrado aqui, então quem arriscou uma entrada aqui, entrou no rompimento desse quendo de força, o stop aqui, no dólar 5, já começa a ficar caro, brincadeira, 150 reais, mas quem pegou aqui, uma saída curtinha, até a primeira banda, pegou 85 reais, e quem esticou um pouquinho mais, que foi atrás ali do, do MACD, né, mesmo que saiu aqui, já na volta daqui, ainda pegou 200 pila aqui, nessa subida, e bateu sua meta, ok? Nos 5 minutos, teve só isso, que depois, deu entrada as falsas aqui, onde você foi estopado, quem continuou na ganância, tá? E aqui, porque deu teu horário aqui, meio dia, para de operar, vai almoçar, que é melhor, quem ficou insistindo no almoço, acabou devolvendo aí, nesse movimento aqui, ok? Já no minuto, pessoal, surpreendentemente, ele deu boas entradas, mas aquele cruzamento mais curto, sabe? Mas deu ali, para pegar ali, um bom dinheiro ali, por exemplo, aqui, já de cara, né, às 9 e meia da manhã, foi estopado aqui, ok? Vamos colocar certinho aqui, a tua entrada, por cruzamento, é quando romper, essa aqui, então, ele foi acionado aqui, e tu foi estopado, você foi estopado aqui, perdeu lá, 80 pila, né, já te judiou, e aí, como você ficou meio nervoso, quer dizer, você perdeu esse cruzamento aqui, ainda que foi bom, quem não entrou nesse aqui, entrou só nesse aqui, conseguiu pegar aqui, um alvo de 16 pontos aqui, né, também não deu uma entrada tão clara assim também, mas conseguiu trazer aqui, ó, até a primeira banda aqui, tá? Depois aqui sim, ó, às 10 da manhã aqui, pegou um cruzamento legal, né, o stop também, ó, quem tava com o stop técnico aqui, ó, quase foi estopado, mas tudo bem, não foi, e quem trouxe aqui até essa região aqui, ó, e surfou no MACD, até, pena que ele bateu um pouquinho antes, né, um pouquinho antes da suporte de existência, ah, não, ó, que tava 520, ele chegou a pegar aqui, e também, a região da primeira banda aqui, pegou lá 185 reais também, meta batida aqui, depois ele deu um outro cruzamento aqui, ó, de venda, opa, ó, também, ó, ele acabou, aqui foi mais complicado, porque ele cruzou com o Doji, aí fez uns paviosada aqui, que é complicado de entrar aqui, pra pegar essa, então aqui é uma entrada mais difícil, depois aqui, ó, deu uma entradinha mais, mais, mais marota aqui, conseguiu pegar ali mais 65 reais, tá? E aí depois o preço foi, foi se acalmando aqui, até pegou essa, né? Aqui já, você vê que aqui no minuto, ele não deu tanta certeza nessa entrada, porque ele vinha no lateral, e aí você acertar aqui no minuto, é mais difícil, quem tava, quem tava com os dois abertos ali, conseguiu, aí sim, pegar boas entradas, aqui ó, depois deu um cruzamento de venda, bom aqui também, passou um perrengue, passou um calor, mas acabou vindo, aqui também deu um cruzamento bom, também pegou mais esse movimento, aqui foi um pouquinho melhor, aqui já era uma da tarde, então mesmo, ó, e agora, nesse momento aqui agora, dando um bom cruzamento de venda, aqui ó, é onde eu tenho os gatilhos claros, aqui né, cruzamento de venda, quem indo de força aí, tá, tá trazendo aqui ó, quem tá trazendo até a VWAP nesse horário, tá pegando esse movimento aqui ó, pegando 12 pontos aqui, 11 pontos, tá dando risada aqui nesse momento, né? Vamos dar uma olhada aqui no Renko, aqui ó, Renko 3R, tá? Vamos ver operações por pullback aqui ó, opa, peguei aqui o layout errado aqui, né ó, aqui, né, naquele horário ali ó, às 10h30 da manhã, ele deu uma entrada bonita, aqui ó, passou um calor, mas veio aqui ó, seis pontos, pegou uma segunda entrada aqui, de oito, nove pontos, uma terceira entrada aqui, de seis pontos, e uma quarta entrada aqui, de quatro pontos, aí depois foi entrar de novo aqui, e aqui foi estopado, mas pegou quatro entradas, errou uma, tá feliz da vida, né? Depois aqui ó, às 11h30 da manhã, né, começou um outro movimento mais longo aqui ó, foi batendo na nove, né, dificilmente ele pega essas entradas na nove aqui, mas quem arriscou uma entradinha aqui, ainda pegou aqui um movimento de 12 pontos, aí sim entrou na 21 aqui, ó, pegou mais uma de 12 pontos aqui, uma entrada mais curta aqui, de seis pontos, aqui passou um calor, mas conseguiu pegar mais dez pontos, e aqui pegou uma última entrada aqui, até que foi entrar de novo aqui, e aqui, é, quase foi estopado, se foi esperto, saiu, né, saiu aqui com um prejuízo menor aqui, não esperou, ele ser estopado aqui, ok, acabou zerando a operação e caiu fora, ok, então, também o dólar deu boas entradas por Pubeck aqui, respeitando aquele horário, né, então, espera aquele horário das dez e meia até meio dia, veja uma tendência mais longa, começou, tenta pegar as entradas a favor da tendência, os Pubeckzinhos e bater sua meta, quem respeitou, quem respeitou, né, a sua gestão de risco, ganhou seu dinheiro do dia, e caiu fora do mercado, para não devolver, ok, vamos dar uma olhada então, o que aconteceu no mercado internacional aqui, tá, deixa eu pegar aqui, ó, a plataforma X-Session 5 da X-TB aqui, ó, vamos pegar direto aqui, ó, o S500, né, então, ó, na sexta-feira ele deu essa queda forte, aí, hoje de manhã, na madrugada, seis da manhã, ele deu uma recuperada, mas já aqui, às 9h45, ele despencou novamente, que agora, nesse momento, ó, dando um baita gatilho de entrada por compra aqui, hein, olha aqui, ó, cruzando as médias, que ando de força, aí, ó, programar uma comprinha aqui, bem no rumo desse pavio, para pegar, essa possível subida aqui, estou no M5, ó, deu uma entrada de venda também boa, entradas por Pubeck, e também, deu ali, agora está dando um gatilho de compra aqui, agora, nesse momento aqui, ok, tá, então aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, do ouro também, o ouro também, caindo forte hoje aqui, despencou forte, voltando ali na casa do 1670, né, quase recuperando todo o movimento aqui, ó, que ele, que ele chegou a subir, agora, devolveu tudo, né, e também o Eurocd, ele, o Eurocd, hoje, bem truncado, falar a verdade, bem lateral, chato de operar aí, hoje, não deu para o Eurocd, não, tá, mercado de cripto aqui, ó, vamos começar pelo Bitcoin, o Bitcoin, o Bitcoin também aqui, ó, ele deu uma queda forte aqui, as 4 da manhã, recuperou, as 945, e despencou de novo, e agora, tá tentando voltar de novo, né, nesse movimento aqui, mas fez a mínima, 19.098, abaixo dos 20 mil dólares aqui, e o Ethereum, também, né, fez uma mínima de 1.296 dólares aqui, fez a máxima mínima, né, hoje, e agora, né, deu uma queda, e tá tentando, acompanhando esse movimento de recuperação, que tá acontecendo aqui agora, também dando uma entrada por possível cruzamento aqui, ok, vamos dar uma olhada então, nas informações do mundo inteiro, né, começando pela Europa, o índice DAX da Alemanha no 0 a 0, Reino Unido, 0,45 de queda, mercado asiático, índice Nikkei, 0,71 de queda, Xangai, 1,76 de queda, e Hong Kong, 2 pontos, Hong Kong que é indo forte aqui, quase 3%, mercado americano, Dow Jones agora no 0 a 0, SP 500 recuperando, né, essa alta que tá dando ali agora, né, 0,29, tava caindo quase 1% aqui, Nasdaq também recuperando 0,53, o óleo, o petróleo Brent aqui também, né, em queda aqui, mas chegou a quase 100 dólares o barril novamente aqui, tá, o ouro também, abaixo do 1.700 aqui, tá, e o mercado, é, é, forex aqui, ó, o euro SD, 0,2, 0,3 de queda, libra dólar, no 0 a 0, mercado asiático aqui, ó, é, dólar yuan 0,56 de alta, e dólar JPY 0,23 de alta, ok, pessoal, pratica bastante, reforço novamente o convite, hoje às 8 horas da noite, tem a aula, né, ao vivo, gratuita, e vamos trabalhar hoje 20 sinais de entrada, gatilhos de entrada, fibonacci, e também, né, é, vamos operar na prática, e vamos, abro pra perguntas e respostas aí, ok, espero você hoje às 8 horas da noite, aqui no YouTube, é, vou deixar, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link pra você fazer sua inscrição, pra essa live, pra você receber também, a apostila do, dos 20 sinais, que muita gente me pede, certo? Um grande abraço a todos, e até a próxima aula. a próxima aula.